Aproximadamente 31 anos atrás o Tim Berners-Lee estava lançando a ideia da web em 1989 e de lá para cá para muita gente passou uma eternidade, para muita gente foi como um lapso, depende de que geração você é. Olá, eu sou o André e nesse vídeo a gente vai falar sobre a perspectiva de banco de dados dentro da web e esse vídeo faz parte de um curso de banco de dados que eu estou dando na Unicamp e eu vou falar especificamente sobre a perspectiva da web e do XML que é uma consequência da web. Então primeiro deixa eu fazer uma introdução ao que é a web, o que nós chamamos de World Wide Web, que é um conceito que nasceu há muito tempo atrás e na verdade já vem sendo pensada antes disso também. Então a gente começa geralmente lá com o Vannevar Bush, quando ele escreveu ASU e MEISYNC, que ele falava que na nossa mente e os nossos documentos, eles funcionam como se fossem coisas que são interligadas por links. E ele pensou nessa máquina, o Memex, que teria os documentos de microfichas, que estariam interligados por esses links. Então essa ideia de criar documentos digitalmente, ela evoluiu com o tempo e começou a preocupar bastante gente, porque em alguns casos, por exemplo, existe aquele exemplo de que se você fosse escrever os manuais de um porta-aviões, por exemplo, isso seria, ocuparia, e colocasse impresso, isso ocuparia mais espaço que o porta-avião conseguiria carregar. Então começou a se ter uma preocupação em criar documentos digitais e ali, para a década de 80, começou a surgir o GML, que era Generalized Markup Language. A ideia é ter uma linguagem que eu vou mostrar daqui a pouco, que chama de Markup, onde você tem tags lá, e que você pudesse usar para estruturar documentos digitais. E esse GML foi o predecessor do SGML, que é o Standard Generalized Markup Language. Essa linguagem, ela é muito poderosa e ela se tornou um padrão, mas ela se tornou bastante complexa pelas diversas capacidades que ela tinha. O termo hipertexto, que foi uma das coisas também que foi base e inspiração da internet, foi cunhado por Ted Nelson, onde ele falava dessa estrutura de arquivos para o complexo, essas coisas interligadas com links, etc. Então vocês vão vendo que as pessoas estavam começando a pensar nessa ideia. Então em 89, o Tim Berners-Lee, ele lançou essa ideia da web. E quando ele lançou essa ideia, ele lançou três princípios que existem até hoje, que são a linguagem HTML, que é a base da web. A ideia de URI, que é aquele endereço único, uniforme, que você usa para acessar páginas. E o protocolo HTTP, que é o protocolo que é usado para você fazer a troca de páginas na internet. Então, se a gente fosse colocar num cenário, a gente ia ver que o HTML, ele está aqui. Vocês estão vendo que ele está aqui. Ele é uma linguagem que, na época, lembra que eu falei do SGML, que era aquela linguagem para você construir documentos, etc. Então, o SGML, como eu vou mostrar, ele é uma metalinguagem. O que quer dizer uma metalinguagem? Ele é uma linguagem que foi feita para você projetar outras linguagens. Então, é uma linguagem de construir linguagens. Então, o Tim Berners-Lee, na época, usou o SGML para projetar o HTML, certo? Tal como depois a gente vai ver que o XML, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, ele virou uma espécie de irmão do SGML, mas a gente entra nesse detalhe daqui a pouco. Quando o Tim Berners-Lee projetou o HTML, ele pensou numa coisa onde você tinha os elementos que são chamados de markup, que são os marcadores. Eles têm esse símbolo de menor e maior e eles são separados do conteúdo. E ele pensou em markups pré-definidos, como esses que você está vendo aí. Então, tinha markup para o título do documento, tinha markup para definir lista, para você definir um parágrafo. Então, você tinha marcadores que iam definindo a estrutura de um documento, que poderia ser depois interpretado por uma máquina. Tá, mas esse tipo de questão, esse tipo de forma de representar as coisas, ele gerou, na verdade, um problema que é a motivação para o próximo estágio da web, que eu vou mostrar agora. Então, que questão foi essa? Vamos imaginar, e agora a gente quer ir para uma perspectiva de pensar a web como uma fonte de dados, onde você pode recuperar dados e fazer coisas. Cada vez mais a gente quer automatizar a web, a gente quer criar software que possa fazer coisas dentro da web. Então, vamos pensar que eu quisesse fazer operações na web do mesmo jeito que eu faço em banco de dados. Eu quero acessar os dados que estão lá e fazer alguma coisa interessante. E uma delas seria, ah, eu quero recuperar na web dados sobre lançamentos de livros, né? Onde, em que lugar tem livros sendo lançados, e eu queria que isso fosse categorizado por assunto, autor, título, eu queria pegar essas informações. Então, imagina que eu acordo de manhã, eu tenho um sistema, que ele entra na web e ele pega esses dados e me informa de manhã cedo. Bom, o que a gente aprende com o tempo, é que se você entrar nas várias editoras, tá? Esses slides são um pouco antigos, é que eu tive um trabalhão tão grande na época para fazer que eu nunca atualizei eles. Eu achei mais as páginas tão multifashion, tá? Mas apesar... Então, se você olhar essa editora aqui, você está vendo que ela tem lá os livros no formato dela, né? Para vender, se você pegar essa outra editora, você está vendo um outro formato completamente diferente. Eu não precisava nem mostrar exemplos, porque vocês sabem, né? Cada site vai ter o seu formato. Agora, imagine que uma máquina vai ler isso, né? Que eu quisesse automatizar algum tipo de acesso a dados. Isso se torna inviável. Não é que se torne inviável, mas tem toda aquela parte que a gente chama de scrapping lá, que você tem que fazer uns algoritmos de engenharia reversa para sair pegando os dados, etc. E se o cara mudar o formato, o seu negócio para de funcionar, você tem que atualizar. Então, na verdade, isso não foi feito para ser consumido automaticamente. Isso foi feito para ser consumido por pessoas. Ou seja, uma pessoa entra na página e ela visualmente, uma pessoa inteligente, consegue, pelas informações visuais, saber o que é aquilo ali. Mas para uma máquina, então, um ser humano, ele consegue olhar o formato e consegue identificar o que é o livro, o que é o título, o que é o autor. Mas uma máquina vai ver o quê? Ela vai ver aqueles tags que a gente já falou do HTML, né? Que diz, ah, qual é a fonte de letra que você está usando, né? Ela não tem nenhuma informação que diz, isso aqui é o título, isso aqui é o autor, né? Ela só tem informações de formato. E aí, como é que ela vai fazer para interpretar isso? Então, se a gente quisesse voltar àquela ideia agora da web de dados, vamos chamar assim, que é o que está inspirando essa apresentação na disciplina de box de dados, a gente imagina que a linguagem web, ela foi criada fortemente para consumo humano, né? Então, ela tem links e tags e coisas que são feitas para apresentação de dados e tem amplo uso de linguagem natural. Então, isso limita o papel dos computadores, né? E aí, começou a se sentir a necessidade de ter alguma coisa que fosse mais voltada para uma máquina ler e fazer processamento mais automatizado. Na verdade, começou a haver todo um entendimento na web que você tem o que a gente vai chamar de conteúdo e esse conteúdo, ele poderia ser, ele poderia ter uma certa semântica, como a gente vai ver, né? Eu poderia dizer, olha, isso aqui é o autor, isso aqui é não sei o que, talá, talá. Esse conteúdo depois vai passar por um cara intermediário que a gente vai chamar de estilo, que vai transformar esse conteúdo para apresentação. Então, eu não precisaria, como tem no HTML tradicional, ter conteúdo e estilo misturado, né? Então, começou a se construir todo um modelo que passou a se chamar de web semântica. A gente não vai ver a web semântica inteira aqui, mas a gente vai ver o primeiro passo, o primeiro estágio da web semântica que bate no XML. Então, a web semântica, ela foi apresentada, quando começou a se falar da web semântica, como essa pilha que você está vendo de tecnologias aí. E a gente vai começar a ver algumas delas, tá certo? E a ideia básica dessa pilha é que a web seja o que a gente chama de web de dados, né? A gente consiga, na web, expressar os dados de uma maneira tal, que as máquinas consigam automaticamente ler, interpretar e fazer coisas para a gente. Então, tem um artigo famoso, The Semantic Web, que vale a pena vocês lerem, né? Do Tim Berners-Lee, que ele dá exemplos, né? Que até hoje ainda estão difíceis de ser implementados, eu espero que um dia, né? Onde a máquina, automaticamente, você pede para a máquina, ah, marca para mim uma consulta no médico tal, ela mesmo entra na internet, olha a agenda do médico, marca a consulta e assim por diante, tá? Bom, essa aula, ela vai dar foco na base da web semântica até o XML, nessas três tecnologias daí. Então, a gente está dentro da perspectiva de que começou a se falar muito, que a gente chama de Web dos Dados, Web of Data, né? Então, a gente consegue ver a web como se fosse um grande repositório de dados que pode ser acessado por máquina. Por isso que muita gente também chama a web semântica de Web dos Dados, que é essa ideia de que as máquinas vão conseguir automaticamente ler e processar os dados. Então, vamos começar a olhar essa pilha devagarinho. Então, existe a ideia da URI. O que é a URI? A URI, todo mundo sabe, né? Na verdade, a maioria das pessoas conhece as URLs, né? Que é o Uniform Resource Location, que é aquele endereço que você escreve no topo do seu navegador para você acessar uma página, tá certo? A ideia de URI é que você pode usar aquele ou você pode usar um que é relativo, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas quando eu uso a palavra URI, eu estou falando desses dois conceitos. Então, a grande sacada é que você consegue ter uma espécie de identificador único em toda a internet. Então, você consegue ter um recurso que tem um identificador que não é igual a nenhum outro recurso. E isso que começou a ser explorado para você encontrar páginas na internet, no contexto da web semântica, ela pode ser usada para muitas outras coisas. Eu posso usar URIs, por exemplo, para identificar pessoas, né? Ou para identificar mercadorias ou recursos ou locais no mundo, por exemplo, tá certo? Então, eu vou pular essa parte onde eu explico o RN. Então, uma URI, ela pode ser usada para você fazer referência a um certo recurso. Você dizer, olha, tem esse carinha aqui que está nesse lugar na web, né? E aí tem a ideia de domínio, tem tudo aquilo que compõe a URI. Mas também pouca gente sabe que dá para usar uma URI também para fazer referência a alguma coisa que está dentro de um recurso. E isso também é igualmente importante. Depois, outro componente da pilha é o Unicode. O Unicode é uma forma de codificação de caracteres, né? Que permitiu a internacionalização. Então, ao invés de usar só aqueles caracteres ASCII em inglês, né? Aquelas alfabéticos e tal. Você tem agora um padrão que você vai conseguir codificar caracteres em línguas diferentes, tá certo? Ele tem mais de 128 mil caracteres, então, em várias línguas do mundo e vários padrões. E aí você consegue representar as informações do que você quer nativamente. Aí depois vem a camada do que a gente vai chamar de XML. E na camada do XML surge um conceito chamado Namespaces. O Namespace, ele passa a ser importante porque ele é uma forma... Tudo na internet vai passar a ser, então, identificado, como vocês estão vendo aí, por URLs, ou URIs, se você preferir, né? Então, eu vou mostrar pra vocês depois que isso você pode, inclusive, criar um vocabulário de termos ou de coisas. E aí os Namespaces são uma forma de você demarcar o vocabulário e aumentar a legibilidade. Basicamente, o que você vai dizer é o seguinte. Você vai pegar, como vocês estão vendo aqui em cima, um prefixo, né? HTTP, talalala, do seu dicionário, né? E vai associar esse prefixo a um Namespace, que é uma forma curta, que, por exemplo, DC dois pontos, né? E aí você imagina que no seu documento, quando você fizer a referência, ao invés de fazer a referência dessa forma, cumprida, você vai fazer a referência assim, colocando o prefixo que já está representando aquele prefixo maior. Mas não é só uma simplificação, tá certo? O Namespace, como o DC dois pontos, também diz assim, todos aqueles caras que vêm dessa origem, de URI, eles estão conglomerados nesse DC dois pontos, o que permite eu entender esses caras todos como um vocabulário. É por isso que o Namespace é importante dentro do contexto do XML. Por exemplo, aqui está um outro exemplo de Namespace, que é o Voicard. Você pode pegar lá um prefixo, inclusive esse sustenido, quer dizer que é para localizar alguma coisa dentro de uma página, né? E substituir por um Namespace do mesmo jeito que eu fiz no outro caso, e você vai ter o mesmo efeito. E aí você pode ter documentos como esse aqui. Então, vocês estão vendo aqui, isso aqui é um documento que depois eu vou mostrar do XML, e nele você consegue ver que você consegue usar Namespaces diferentes. Esse Publi, esse Ger, então você declara o Namespace e depois você consegue criar elementos onde você faz referência à origem do vocabulário do Namespace. Agora vamos falar sobre o XML, que é o assunto, na verdade, importante quando a gente fala do ponto de vista de box de dados, porque é a forma como eu vou armazenar meus dados de forma semi-estruturada, como a gente pode entender. Então, vocês devem se lembrar que lá, quando eu falei de banco de dados, a gente falou que existem os bancos de dados. Então, o XML, ele segue um modelo lógico hierárquico, né? Então, lembra que eu falei de modelos lógicos? E o relacional era uma tabela, e o XML, ele é hierárquico, né? Eu acho que em algum lugar eu tenho isso. Eu vou ver mais para frente. E, além de ser um modelo lógico hierárquico, tá certo? Então, a gente vai ver que ele é semi-estruturado, o que significa que vocês devem se lembrar que o banco de dados relacional ele era estruturado, então ele tinha todo um formato lá fechado, padrão e tal. Rígido, né? Seguiu um esquema rígido. O semi-estruturado é aquela ideia de que você tem uma certa estrutura, mas essa estrutura é maleável, e a gente vai ver como o XML proporciona isso. Então, o XML, ele foi lançado em 96. E o lançamento dele foi porque surgiu uma necessidade de começar a se criar padrões para você descrever documentos, mas que não fossem tão fechados como o HTML. A ideia é que você pudesse criar o seu próprio padrão. Então, eles criaram, na verdade, uma versão simplificada do SGML. Então, o XML, ele também é uma metalinguagem. Ele também é uma linguagem para você criar outras linguagens, como o SGML. Então, ele é diferente do HTML, que tem um conjunto fechado de elementos, e você usa ele para criar seus próprios elementos. Ele é um modelo lógico e hierárquico, tá certo? Baseado em documentos. E é uma metalinguagem e linguagem, porque ao mesmo tempo você pode usar ele para criar uma nova linguagem, ou você pode usar ele puro. Então, vamos estudar as características do XML. Vamos pensar nele como um modelo lógico e hierárquico, baseado em documentos. Você pode imaginar, então, esse é um exemplo que eu dei lá no começo, quando eu falei de modelos lógicos, que é uma nota fiscal, que tem toda uma estrutura. E vamos imaginar que você quer representar essa nota fiscal em XML. Vocês se lembram que quando eu falei de modelo lógico, eu disse que tem várias maneiras de você representar os dados. Então, eu mostrei exemplos de tabelas, de hierarquias, de redes. E o XML, ele é hierárquico, ele é baseado em documentos e ele é semi-estruturado. Então, por exemplo, deixa eu imaginar com vocês, antes de entrar nos detalhes do XML, que eu tivesse uma ficha como essa que vocês estão vendo aqui, onde eu estou arquivando no museu animais pré-históricos. Esse é um plesiosauros. Então, se você está seguindo meus vídeos, você já deveria conhecer os animais pré-históricos. E aí eu tenho, lá no cabeçalho, eu tenho o identificador único dele no catálogo do museu. Eu tenho a espécie dele, a origem, quando ele foi encontrado e o tamanho. Um reconhecido tamanho. Então, você imagina aqui, se eu tenho um banco de dados desse, eu posso ter várias fichinhas desses animais pré-históricos e eu quero guardar num certo modelo. Então, eu mostrei já, a gente já viu várias vezes aqui no modelo racional, que isso poderia ser representado como uma tabela, por exemplo. No caso do modelo hierárquico, a gente tem essas estruturas que são uma hierarquia, onde você pode ter lá na raiz, por exemplo, a fichinha que você quer e dentro dela você tem lá espécie, origem. E você pode hierarquicamente ir compondo as coisas. Então, por exemplo, a raiz lá tem a fichinha, aí depois ele tem. É um plesiosauro. Então, você pode ter um nó dessa hierarquia que tem plesiosauro. origem, aí eu tenho duas coisas, lugar e país. Então, eu posso ter duas ramificações. Então, eu posso ir hierarquicamente construindo a minha estrutura de dados. E é esse modelo que o XML usa, esse modelo hierárquico, certo? Então, só relembrando, o semi-estruturado é aquele modelo que os itens podem ter estruturas variadas, mas grupos de itens compartilham certas estruturas. Então, ele não é completamente estruturado, não é rígido, mas também não é completamente livre. Quanto mais organizados os dados, mais estruturados, mais simples é o processamento. Então, obviamente, a gente vai ver que o XML, em contrapartida com essa coisa de semi-estrutura, você vai pagar o preço que ele não é tão fácil de processar como uma coisa mais estruturada. Aqui está um exemplo, um diagrama que eu estou mostrando atrasado, em que eu mostro o XML como sendo uma linguagem como o SGML. Ele é uma simplificação do SGML. E com o XML, eu consigo construir, desenhar outras linguagens. Por exemplo, o SVG, que alguns já devem ter ouvido falar aqui para gravar imagens, foi descrito em XML. O MathML foi descrito em XML. Quer dizer que você pode usar o XML para desenhar uma outra linguagem. e isso virou um sucesso. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um diagrama que eu trabalhei há muito tempo atrás. Você pode usar o XML, por exemplo, para... Aqui, o XML fez um boom nos padrões abertos para compartilhamento de dados. Aí vocês estão vendo, por exemplo, um trabalho que um aluno meu fez de tentar reunir diversos padrões de biodiversidade que são descritos em XML. Então, o XML virou um padrão muito forte para intercâmbio. Por quê? Porque ele tem aquela ideia de autocontíduo. Você consegue fazer uma ficha onde você constrói um conjunto de dados e descreve seus dados hierarquicamente. O SVG é um exemplo. E aí você consegue... Se você olhar o SVG, você vai ver, olha, o que acontece? Você vai ver que o XML pode ser usado para você criar o que a gente vai chamar de tags, que são as suas estruturas onde você descreve coisas, como, por exemplo, um gráfico, como essa árvore que você está vendo aqui à direita. Então, vamos falar um pouquinho sobre o XML. Esse não é um curso completo de XML, mas você vai conseguir entender umas coisas básicas, tá certo? O XML é conhecido como uma linguagem de marcação. O que quer dizer uma linguagem de marcação? Quer dizer que ele usa marcadores, tá certo? Para separar o que são o que a gente vai chamar de dados dos metadados. Então, o que é a informação descritiva e o que é a informação em si? Então, para você entender isso, vamos pensar que você tem uma frase aqui. Horácio escreveu o livro Vida dos Dinossauros, tá? E eu gostaria de agregar alguma informação a esses dados, mas eu quero separar o que eu estou agregando daquilo que são os dados originais. Então, a ideia do marcador surgiu mais ou menos nessa linha. Você tem as coisas entre menor e maior e essa indicação é para dizer assim, olha, isso aqui não é seu dado, isso aqui está descrevendo o seu dado. Por exemplo, eu posso pegar Horácio e colocar, isso a gente chama normalmente de tag, né? Eu tenho um tag autor e ele tem a ideia de que ele começa e ele termina. Então, o autor começa, o barra autor termina. Aí depois tem, escreveu o livro Vida dos Dinossauros. Eu posso dizer, ah, isso aqui foi uma ação. Então, eu tenho aqui um tag ação abre, barra ação fecha. Então, esses marcadores, eles delimitam elementos, certo? E aí tem mais. Eu posso colocar marcadores dentro de marcadores. Como um marcador, ele delimita uma área, né? Dentro dessa área do marcador onde ele abre e fecha, eu posso colocar outros sub-marcadores, né? Então, vamos pegar aquela frase que eu falei antes. Eu posso sair, pegar ali, por exemplo, a ação. Que eu tinha lá um marcador grande que pegava a ação inteira. Agora, eu quero dividir pedaços da ação. Eu quero dizer que livro Vida dos Dinossauros é uma publicação. E aí, dentro da publicação, eu tenho o tipo, é o livro, e o título Vida dos Dinossauros. Então, eu consigo ir detalhando, eu consigo ir ramificando. E isso vai criando o quê? Vai criando uma estrutura hierárquica. Eu posso ver aquela mesma estrutura do documento XML como essa hierarquia que você está vendo aí. Eu tenho a sentença. Dentro da sentença, eu tenho o autor. Eu tenho a ação. Dentro da ação, eu tenho, ele escreveu o, uma publicação, o tipo e o livro. Então, vocês podem voltar lá e ver como é que é. Então, no fundo, essa descrição XML, ela determina essa estrutura hierárquica. Você também tem o que a gente chama de elemento vazio, que é esse aqui. É quando você quer colocar um elemento em algum lugar, mas você não quer que tenha nada dentro dele. Então, ele é sucedido dessa barra aí dentro dele. Você tem também a possibilidade em XML de criar atributos. Por exemplo, eu tenho um autor e aí eu posso criar um atributo CPF e colocar um valor, um atributo nascimento, colocar um valor. E o XML tem algumas regras. Você não pode ter, por exemplo, dois atributos com o mesmo nome, certo? Dentro dele. Você pode... Bom, vocês têm que se lembrar que quando eu falei de URI, vocês se lembram que eu poderia usar um sustenido e poderia fazer referência a alguma coisa que estivesse dentro de um documento. No caso do XML, quando eu escrevo, eu aponto para um documento e uso o sustenido, eu posso usar o sustenido para apontar um elemento. O que eu chamo de elemento? Toda vez que eu tenho um espaço contornado por um abre tag e fecha tag, aquilo é chamado de um elemento. Porque você pode imaginar essa árvore aqui, onde ela é delimitada pelos tags, que são elementos com sub-elementos com sub-elementos. Essa é a ideia. Então, eu posso usar uma URI para apontar um elemento dentro de um documento. E isso vai ser importante para o XML fazer referências dentro. Por exemplo, eu posso pegar documentos dentro de um... elementos dentro de um documento e posso fazer um referencial uso, o outro usando URIs. Então, eu queria deixar para vocês um exercício. E esse exercício, antes de eu seguir adiante, esse é um exercício que eu queria que vocês me entregassem. Tá certo? E esse é um exercício... Eu vou mostrar alguns exemplos, mas eu queria que o de vocês fosse feito na cabeça de vocês. Imagine que eu quisesse pegar, se eu orasse ao autor da página tal, e quisesse apresentar isso em XML. Eu queria que vocês propusessem, escrevessem isso no XML que vocês propusessem, uma forma XML de representar isso. Tá? Então, você dá uma pausa agora e faz isso. Fez? Bom, agora eu vou mostrar os meus modelos, mas eu não queria que você me copiasse na resposta desse exercício. Na verdade, o XML tem realmente um problema, que é um problema de ambiguidade. Tem várias maneiras de você... Com essa história de ter atributos e sub-elementos, você tem várias maneiras de representar a mesma coisa. Porque, às vezes, você diz assim, ah, eu não sei se isso eu represento como atributo de um elemento ou se eu represento como um elemento dentro de um elemento. Tem umas regras simples que você consegue matar alguns casos, mas não todos. Por exemplo, o atributo, ele só pode aparecer uma vez dentro de cada elemento. Você não pode repetir ele. Então, se você tem alguma coisa que vai ter várias instâncias, vai se repetir várias vezes, você não pode ser atributo. Ele vai ter que ser um elemento dentro de outro elemento. Uma outra regra é que o atributo, ele é um tipo de dado simples. Se você precisa fazer coisas dentro de coisas, dentro de coisas também vai ser um sub-elemento. Mas tem casos em que fica ambíguo. Por exemplo, essa referência para paleodinos HTML, ele poderia ser, como você está vendo aí, um elemento e dentro dele tem um endereço. Mas eu poderia ter também, num outro extremo, eu poderia usar ele como uma propriedade. Está vendo aqui em cima? Como ele virou aqui uma propriedade? Ele podia ser uma propriedade também. Ou, eu poderia, você está vendo que eu estou colocando de várias maneiras? Depois você pode parar e ir olhando forma por forma que eu fiz. Eu fiz várias possibilidades. Tudo num tag só, por exemplo. E para quê? Porque entra a pergunta, qual é a melhor forma de fazer essa representação? Pensa aí. Pensou? Então, a resposta é, não tem. Na verdade, isso passa a ser um problema. Eu vou mostrar mais alguns exemplos em XML e coisas. Então, isso na verdade não vai ser resolvido em XML. Vai ser resolvido em camadas posteriores, que eu não vou mostrar nesse vídeo, que fazem parte da web semântica, como ORDF, OWL. Se você tiver interesse, eu tenho outros vídeos mostrando essa parte. Agora, eu queria detalhar um pouco mais como é que você faz essas relações em XML, porque elas são importantes. Por exemplo, tem um tipo que a gente chama de Embedded, que a ideia é basicamente o seguinte. Imagina que você tem um autor, e você pode ter dentro desse autor elementos que são os livros que esse autor escreveu. Então, você pode colocar elemento dentro de elemento. Isso é Embedded. Eu estou colocando todos os livros que esse autor escreveu dentro de autor. Qual é o problema disso? É que se mais de um autor escreveu esse livro, você vai ter um problema, porque você teria que, teoricamente, duplicar o livro para ele aparecer nos dois autores. Porque lembre-se que isso é uma árvore, isso não é um grafo. Então, você teria esse problema quando você usa Embedded. Então, aqui está um exemplo em XML de um caso de Embedded, que você botou o autor aqui, que é um tag, e aí eu escolhi um atributo, nome Doriana, e dentro dele eu coloquei um outro tag, que é livro, que seria o livro que eu estou falando. Isso é uma das formas de se representar em XML. Aqui, à direita, tem um formato meu, que eu uso para fazer, representar o XML. Eu uso essas bolinhas para os atributos, mas esse é um formato que eu uso, não tem um formato padrão. aí aqui é um outro livro, por exemplo, Asdrubal, um outro autor e um livro dentro. O problema é quando eu tenho, por exemplo, uma relação de N para N. N autores fazem N livros, e vice-versa, esse Embedded não funciona. Aí eu tenho que fazer referências cruzadas. O XML também tem essa possibilidade. Você pode criar um atributo, que faz referência ao ID de um outro, e aí você consegue, em livro aqui, criar um atributo chamado ID, que funciona como se fosse uma chave primária. Ela tem que ser única no documento. E aí um outro carinha consegue apontar para ela. Então, por exemplo, aqui você tem um livro, e aí você consegue fazer o autor apontar para o livro, como você está vendo aí, a partir do ID. Então você está vendo lá em cima, o livro ID, aqui, que tem o ID de um livro, que é esse aqui, que ele aponta, e aí passa a fazer uma referência. Isso é possível no XML também, fazer esse tipo de referência. Certo? Então, bom, eu queria agora que você tentasse pegar a representação que você fez anterior, e tentasse representar esse livro, esse documento, usando elementos separados e interligados, como eu fiz aqui em cima. Está certo? Esse exercício também é para entregar. Bom, no XML, há conceitos que eu vou passar rapidamente aqui, porque eu não pretendo esgotar o XML, existe no XML, é o que a gente chama de um documento bem formado, que é um documento que você escreve o XML, seguindo esses princípios que eu mostrei para vocês rapidamente, esse é um documento bem formado. Mas você também pode ter esquemas em XML, e existe um esquema pré-definido que você tem que seguir. Existe um padrão mais antigo, chamado DTD, que ainda aparece em alguns lugares, mas ele é limitado e tal. E existe o XML esquema, que permite que você faça esquemas sofisticados em XML. Bom, aqui é um negócio para dizer assim, no universo XML, existem os documentos bem formados, depois existem os documentos válidos, aí depois vocês têm válidos de acordo com o esquema, porque seguem o esquema e úteis, aí ele botou aí no meio aqueles que são úteis, que é um superconstrato disso. Então o DTD, ele é um formato bastante simples, que surgiu junto com o XML lá no começo, tá certo? Só que hoje em dia ele é pouco usado, só usado em alguns cenários muito restritos, você pode definir. O XML esquema, ele é um padrão mais rico e mais poderoso, ele tem tipos de dados, tem uma hierarquia, estrutura fortíssima de tipos de dados, e ele é bastante definido para você, é bastante usado, até para você trocar dados. Então você pode fazer um esquema, por exemplo, usando os tipos simples e complexos, eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, tá certo? E aqui tem vários detalhes, tem outros vídeos depois que eu posso indicar para vocês, onde eu mostro detalhes de como eu faço tipos simples, tipo os compostos, etc, etc, tá certo? Bom, então a gente está concluindo aqui esse vídeo, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de query, já que a gente está falando de banco de dados, como é que a gente faz query num banco de dados XML, usando XPath e XQuery, ok? Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí